Opa, pessoal, chegou o programa da bancada democrática com, olha só, só pera, hein? Ei, Dadá, Jaivala e o Gão. Opa, estamos aí. Tom Fredon está no BID, estreia hoje. É o Cruzeirão Cabuloso iniciando sua temporada. E olha só, vem o coelhão aí. Olha só, olha hoje. Vamos encher a casa lá que vai dar o B, o B, campeão, tá voltando. E o Dadá? Vai ficar encergando lá nele o Cruzeirão, já? Pra depois ver os buracos e meter ferro deles. Esse é o clima da bancada democrática, tempo de estreia do Campeonato Menino. E você vai saber tudo aqui, já, já. Fica aí comigo. O campeão vai ser o Cruzeiro. Vai ser o Dadá, o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Não, você sabe de nada. É o Cruzeiro pra quem é o campeão. A palha de... E voltamos com o터�al de esporte. É hora, então, de fazer o fechamento de mais um voto popular para o Troféu Telesantana. Vou convocar aqui, convidar a nossa parceira, Mayra Mesquita, da Walter Royer, auditores independentes. Ela está lacrando os votos que a galera deu ontem para a lateral esquerda. Só no dia 5 de fevereiro, no Mineirão, vamos saber o Oscar do futebol mineiro, quem foi o vencedor do Troféu Tele Santana. Diogo Barbosa ou Fábio Santos? Leva, cara. Diogo Barbosa, lógico. Fábio Santos. Mayra, obrigado pela parceria. Walter Roy é sempre com a gente. Então, comprovando a lisura desses votos que você em casa, na rua, no trabalho, dá. E também tem os votos dos notáveis, como são, por exemplo, Jair Bala e Dadá, e os votos da Crônica Expostiva dos Diários Associados. É o maior colégio eleitoral em termos de troféu para escolher os melhores do ano. É, não é? É, lógico. E é o seguinte, e a gente também conta com você, meu caro telespectador, minha querida telespectadora, não só na hora de votar, não. A gente conta com você lá no Troféu Tele Santana, lá no Mineirão, para isso, presta atenção. A próxima enquete, né, teremos os melhores volantes, a próxima enquete, de lá nós vamos sortear convidados, convidados para a solenidade, convidados da Amoeba. Bacana, Amoeba, Quem nunca brincou com a moeba, né? Não, só o Melzinho vir falando comigo. Pai, você viu como é só da moeba lá no programa que você faz? Eu quero aquelas lá, viu? Ele quer a coleção inteira. Quer essas aqui? É, ele quer a coleção inteira. Papai, compra, papai. Comprar, né? Então, presta atenção. Prof. Tere Santana, essa maravilha criada pelo Mário Segurso da Cadoro. Agora vai escolher, através do voto popular também, os melhores volantes. Presta atenção, a sua ligação é importante e lá nós vamos sortear alguns convidados para o Troféu Tere Santana, dia 5 de fevereiro, no Mineirão. Melhores volantes na telinha, com o voto da bancada. Henrique, 3209-8001, é o Capitão Celeste, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, consagradíssimo, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil também. Vota aí, Henrique, 3209-3290-8001. 3-2-0-9, perda. 3-2-0-9, calta. 3-2-0-9-8001. Elias, 3209-8002. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Esse é o ganha dele. Melhor volante sendo escolhido pela galera do Troféu Tere Santana. Agora, concorrendo, Juninho. 3-2-0-9-8003. É bicampeão. É lógico que é o Juninho, o melhor. Você não vai mais trabalhar nada. Mas não tem nada, não. É o Juninho, olha o Juninho. Olha aí. Olha só. Concorrendo também pelo Cruzeiro. Já voltou para o São Paulo. 3-2-0-9-8004. Hudson. Tem só um do América e um do Atlético. Então, vamos colocar os dois do Cruzeiro, Mação. 3-2-0-9-8004. Hudson. Não está mais aqui, mas fez muito bem. Mereceu com a camisa do Cruzeiro. Então, é o Hudson. Os nossos dois volantes. Henrique Hudson. Vota aí. É isso aí. A gente volta já, já com o bonde do Mineiro. Vai começar o estadual e a bancada está agitada. Eu estou travendo. Jogaram bola. Vocês sabem que o Hudson e o Henrique são melhores. Não, o melhor. Ele é campeão na mão. Você precisa de dois para nada. Não, mas lógico que o Hudson é melhor. O Hudson e o Henrique são melhores. Ligando para a gente aqui. Todo mundo ligado na Alterosa Esporte. E agora, quem está ligadíssimo é o Ulgão e a Nação Celeste. Porque não deu ruim. Não, deu nada. O homem está registrado. Não, a gente sabia. A gente falou isso no programa. Não ia atrapalhar absolutamente nada. Não ia impedir de ser registrado no BID. Não vai impedir de atuar hoje contra o Tupi. E estrear mais uma vez com a camisa do Cruzeirão Cabuloso. O gado está preocupado. Não é com o Fred, não. Vai em paz. 10 milhões. É din din na caixa. E regaram... Como é que é? Regaram flores no deserto. Está regando flor no deserto. Isso não vai dar em absolutamente nada. A gente sabe como é que é. O homem está registrado e vai jogar. E o Mano Menezes está feliz. Vai ser um Cruzeiro um pouco diferente, taticamente, do Cruzeiro do ano passado. Porque se trata de um jogador com característica muito marcante. E clara. E quando você quer tirar o melhor dessa característica, de um jogador de definição como é o Fred, você tem que propor uma construção de jogo diferente. Pois bem, está aí então. Dom Fredon está no Bid, o Gão, com os gols que você imagina, que a torcida imagina que ele possa fazer ao longo dos três anos de contrato. A gente não só imagina. Vai acontecer sem sombra de dúvida, Léo. O ano passado foi um ano muito bom para o Fred. Ele fez 30 gols. Agora, sobre o que o Mano Menezes falou na entrevista, tudo leva àquilo que ele vai colocar um time ofensivo. Ele vai criar oportunidades e possibilidades para que o artilheiro, sem dúvida nenhuma, possa guardar a bola na casinha. Porque é isso que o artilheiro precisa. O Fred é um jogador de área. É um jogador que precisa de articulação, movimentação no meio campo, para que o time dê intensidade dentro da área, para que ele possa concluir e transformar as oportunidades em gol. Vamos lá, Fred. A gente conta com você. Sucesso do Fred no Cruzeiro. O que você acha? Vai acontecer, Jaibala? Você conhece muito bem esse jogador. Lógico. O Fred é bom. Muito bom jogador. E se ele tiver motivado para ir para o Cruzeiro, tenho certeza que ele fará um grande campeonato. O Fred é muito parceiro, o Seu Joá, muito parceiro do Dadá também. Tchotchó, já fomos lá, né? Foi. O Dadá Maravilha, um jogo bem ineficiente que o Fred fez. Na época, jogava no Fluminense. Você gosta do Fred, gosta do papai dele, do Seu Joá, que está curtindo o transporte lá em Tchotchó. Mas, adoro. Ambos, adoro. Agora, só que ele está com a camisa do adversário. E eu vou torcer contra ele, né? Mesmo sabendo que ele é um grande goleador. O Gão, mas o produção, se colocar ele com a camisa do Atlético, vocês são do sacanagem comigo, né? Você sabe, né, gente? A temporada passada, né? O Gão, ele foi o artilheiro, tanto que ele está sendo premiado aí pelos 30 gols da temporada passada, feitos no Atlético. Então, não dá para desconhecer. Não, de jeito nenhum, eu estou aí brincando. Você está implicando, né, Jair? Eu estou brincando. Como você? Viu? Não vem não, viu? Eu vou brincando. Então, ó, eu vou dar um recadinho agora do Cicobo, que é o parceiro do Alterão Esporte, parceiro do Campeonato de Nenhum, mas antes eu queria que o Gão fechasse, então, essa história do Fred, com o Gão na telinha, para ver como é que foi essa operação aí, o Gão, porque estava aquela coisa nebulosa, pode, não pode, o Atlético não publica a rescisão, e tudo foi feito de forma muito rápida e competente pelo Cruzeiro. Como é que foi isso? Pois é, o Atlético, ele tinha até a tarde de ontem, né, para poder, na verdade, ele tinha até hoje, se eu não me engano, para poder publicar a rescisão do Fred. Ele deu entrada alguns dias atrás, mas não tinha ainda executado essa rescisão de contrato. Então, ela aconteceu, e ontem o Cruzeiro foi rápido e cirúrgico, e aí já enviou para a CBF toda a documentação, para que o Fred fosse registrado. Sobre a questão dos 10 milhões, isso é uma coisa jurídica, isso é uma coisa que vai correr em juízo, sem dúvida nenhuma, se o Atlético quiser receber realmente esse dinheiro, coisa que não vai acontecer, porque se levar para a Justiça comum, certamente irá cair. E não é uma questão de interpretação, não. Tá? É uma questão de trabalho, é justiça do trabalho. Nenhum trabalhador no Brasil pode ser impedido de trabalhar em outra instituição, só porque a instituição anterior quer. Não pode, certo? Até entendo o Atlético, porque, por exemplo, ele foi lá, tinha camisas do Fred, ele queria realmente uma garantia de que no final do ano o Fred não jogaria no Cruzeiro, para que de repente não perdesse essa questão de mercado. Mas, o Cruzeiro foi rápido, foi lá e pegou o Fred. Olha, se você ama Minas Gerais, e é apaixonado por futebol como a gente, você está no lugar certo. E o Cicobi também é dos nossos. Por isso, é o patrocinador oficial do Campeonato Mineiro pelo segundo ano consecutivo. E a maior instituição financeira cooperativa do país entra em campo com produtos e serviços de qualidade. Uma das melhores taxas do mercado, atendimento humanizado, participação dos resultados, além de diversos aplicativos, que facilitam a vida dos cooperados, e muito mais vantagens. E já que estamos falando do Cicobi, você sabia que o cooperativismo de crédito também funciona como um time? É, no cooperativismo, todo mundo está unido, ganhando junto, participando das decisões e dos resultados. Acesse cicobi.com.br e conheça um jeito diferente de cuidar da sua vida financeira. Cicobi, faça parte! Cicobi Campeonato Mineiro e o Campeonato Mineiro da Altera Transporte está começando também, porque as inscrições para Gata do Mineiro 2018 já estão abertas. Você já mandou a sua foto, Gata? Hein? O seu perfil? O seu endereço? O seu endereço você tem? É Gata? Então se inscreva! Gata do Mineiro arroba gmail.com A House Models está selecionando as candidatas para o Gata do Mineiro 2018 e o Jair Bala está esperando com muita ansiedade. Ano passado a Gata, a Fernanda Gata do América bombou, né, seu Jair? Bombou! A Fernanda é demais! A Fernanda vai mandar uma outra mulata para nós. É mesmo? A Micaela foi a campeã que você viu aí agora há pouco. Todas as gatas maravilhosas, sensuais, torcedoras. Então, é um concurso, é um campeonato à parte que o Altera Transporte faz e que é muito legal, né, Dada Maravilha? Com certeza! E de beleza eu entendo bastante. É só em olhar a foto aí já digo quem vai ser a rainha. Agora, gatadomineiro arroba gmail.com Esse é o endereço para você enviar o seu nome completo, o seu endereço, o seu perfil, escolaridade e as fotos, claro, as fotos de rosto, fotos de biquíni também, o Gão? Não, chefe, a patroa está aqui no backstage, não me complica não. Não me complica não, a patroa está no backstage, tem o programa de dentro do estúdio aqui. É para as candidatas mandarem fotos de biquíni, não é? Manda aí para o outro e-mail aí que está na tela para vocês. Qual que é o e-mail, Gão? gatadomineiro arroba gmail.com.br Beleza. Está vendo? Está sabendo, né? Está vendo? na verdade. Enquanto isso, enquanto as candidatas vão se preparando, você já está votando, não é isso? Você concorre nessa votação de hoje a engrega, a convite para o Troféu Tres Santana. A solenidade lá tem no Mineirão no dia 5 de fevereiro, o Troféu Tres Santana vai ser entregue lá. Com a sua ajuda, você vai votando nos melhores volantes. Henrique, 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 1. Esse é o melhor volante em atividade no futebol brasileiro. Henrique, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil 2017, capitão do time celeste que sem dúvida nenhuma está eternizado nas nossas memórias, nos nossos corações. Elias, concorre pelo 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 2. Que sutil, que coisa linda, hein? Nereza. Só tem um, hein? Só tem um do Atlético aí, hein? Só tem um do Atlético, hein? Juninho, do América, concorre pelo 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 3. 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 3. É o melhor. O cozinho está com dois, pode roubar um nosso. Mas não vai roubar, não. Vamos escolher os dois melhores volantes de 2017 com o seu voto, torcedor, através agora do 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 4. Hudson concorre. E vamos eleger, então, os dois volantes do Cruzeiro. Os dois volantes do maior time de Minas. Hudson, 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 4. Uma grande temporada pelo Cruzeiro em 2017. Fez gol importante, garantiu nossa classificação. Então, nação, é Henrique e Hudson. Hudson, 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 1. E 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 4. Hudson e Henrique. 3, 2, 0, 9, 8, 0 e 3. Juninho, o melhor bicampeão brasileiro. O negócio é o seguinte, moçada. Começa o Campeonato Mineiro e o bonde está solto. Fernanda Pera, pegou o bonde do Campeonato Mineiro? Atletas descansados, times reformulados e muita fome de bola. Vai começar a temporada do futebol mineiro em 2018. Ai, vai ser bom, hein? O cara está bacana, porque o Cruzeiro reforçou, o Galo reforçou, o Américo está em um time cascudo e ninguém sabe o que leva, não, porque está aí dos três. Pela frente, muita expectativa, empolgação e ansiedade. Que nem criança quando vai ao parque de diversões, sabe? Os 12 times irão dar a largada nesta quarta-feira, 17 de janeiro. E até 8 de abril, estarão todos na pista nessa disputa emocionante. E é claro, que vai ser muito avistado pela frente. Até porque, nesse longo caminho, a gente não enfrentar vários altos e baixos. Todo mundo tem que estar preparado para encarar fortes emoções. E até a tomar alguns surtos. no final, apenas um time, o de melhor campanha, irá alcançar o topo, sem ser considerado o primeiro de Minas. Na disputa, América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Democrata, Patrocinense, Tombense, Tupi, Uberlândia, URT, e Vila Nova. E após 12 anos, com um quadrangular final, a temporada começa com um novo formato, que irá valer também para 2019. Oito times irão se classificar para as quartas de final, com jogo único e partida disputada na casa de quem tiver a melhor campanha na primeira fase. Se houver empate, confronto definido nos pênaltis. Nas semis e na final, fórmula mantida. Equipe com melhor campanha, joga por dois resultados iguais. Os times da capital também têm novidades em campo. Com 16 títulos mineiros, o Coelho traz Adderlan, Ailon, Capixaba, Carlinhos, Matheus Salles e Rafael Moura. Já o Galo tem 44 taças do campeonato e apresentou Arouca, Eric, Iago Maidana, Ricardo Oliveira, Roger Guedes e Samuel Xavier. Em busca do 37º título regional, a Raposa tem como reforço Bruno Silva, David, Edilson, Egídio, Fred, Mancoejo e Marcelo Hermes. O Cruzeiro tem mais chances, né? Pelas contratações, mas o Atlético tem camisa, né? O América com o elenco barato, talvez faça mais bonito ainda. A gente sempre tem esperança, né, cara? Vamos torcer aí para o Galo dar 5% e a gente vai estar na expectativa sempre aí. Esse ano só vai dar nós, né? E com o Fredão, você já viu, né? Ninguém segura agora a seleção. O Atlético já está, desfez o time praticamente, trazendo todo mundo novo. O Galo está com um bom time, o Galo está... Tanto Cruzeiro também está com um bom time, o América também está bem, né? Vai ser bem disputado, então? Vai ser bem disputado, vai ser bem disputado. Bacana. Ó, uma matéria muito bem produzida pela Mayra Santos, até deu saudade ali dos tempos de parquinho, né? É. O bate-bate, quem vai ser o bate-bate do campeonato esse ano? Galo! A América, só para a gente, só para a gente. É Galo. Só para a gente. É Galão. No bate-bate do parque, certo? Ganha quem bater mais? Ah, é? Quem tirar os gols? Não, não, não. Eu falei que o América vai bater mais. Já falei. Isso está entendendo. Eu defini bate-bate. Tanto é que você vê ali, ó. Qual o primeiro ali? Isso aqui é por ordem alfabete. Por ordem. Ordem alfabete. Não, não. O que não está na frente? O América primeiro. É porque não considerou. Até o segundo você veio em quinto. É porque não considerou o nome completo do clube. Só América, Atlético, Boa. Falando do regulamento. Quarta de final. Oito se classifica, o jogo único, manda dar melhor campanha na primeira fase. Em parte, a definição vai ser nos pênaltis. Bom regulamento? Bom. Beleza, beleza. É, ajudou muito os times do interior, né? Prolongou um pouco mais a temporada para os times grandes, mas os times do interior ajudou bastante. Tem que dar chance também. É, concordo. Tem que ser. motivar mais o campeonato. E a semifinal, a melhor campanha, o cara joga, o time joga por dois resultados iguais. E o América também não liga para isso não, porque já vai chegar na frente mesmo, qualquer jeito que quiser, do jeito que vier, três palitos. Então é o seguinte, atenção, já que o Jair já falou do América, daqui a pouco eu vou te dar um número para você concorrer a ingressos para o jogo de hoje. O América estreando contra o Clube Atlético Patrocínense. Dia de falar de treino, desfalques, e time para a estreia contra o Patrocínense. Mas espera aí, para tudo! Antes de a bola rolar no CT, teve apresentação oficial de reforços. O lateral esquerdo, Carlinhos, recebeu a camisa das mãos da cozinheira do América, a Lili, homenageada do dia pelos bons serviços prestados. já o zagueiro Matheus Ferraz cumpriu o mesmo ritual, só que recebeu a camisa do clube do porteiro Isaías, o outro homenageado na apresentação. Pronto, pode seguir. Feitas as devidas apresentações, vamos para a campo. Primeiro, exercícios físicos e atividades específicas com os preparadores físicos. Quando o Enderson Moreira pegou os jogadores já aquecidos, ele cuidou de acertar o esquema de jogo. Como espera um adversário fechado, priorizou o ataque com muitos cruzamentos e finalizações. A exigência foi uma só, precisão. Para fechar o dia, um rachão com dois toques, para relaxar. Afinal, a estreia sempre causa ansiedade. O goleiro João Ricardo, por exemplo, vai para o quarto campeonato mineiro na carreira e não esconde que ainda sente um friozinho na barriga. Principalmente porque o adversário de logo mais é o campeão do módulo 2. É a águia querendo aprontar para cima do coelho. Querendo ou não, as equipes do interior, elas gostam muito de jogar contra o América, né? Então, eles vêm aqui para dificultar o máximo. E a gente sabe disso, mas a gente se preparou também para a gente estar jogando dentro de casa. Então, acho que é importante para a gente criar uma grande identidade, uma grande identificação de casa para o resto do ano. Ok, João Ricardo, então vamos conhecer o adversário do América que já chegou agora há pouco, né? Do módulo 2 para o Jair e a bancada comentarem. Patrocinense. Uma águia que demorou a voar, 24 anos fora da elite do futebol mineiro. Por isso, um acesso com meta bem definida, ficar na primeira divisão. O patrocinense volta comemorando o título de campeão do módulo 2 e a indicação como destaque do interior do troféu Telesantana. Retorno em grande estilo. O clube vem se preparando desde o dia 27 de novembro. Fizemos aí cinco amistosos onde pudemos corrigir aí o que a gente viu que era necessário. Um pouquinho do patrocinense. Nós tivemos a sessão muito rápida, né? Subimos do módulo 3 para a primeira divisão em apenas um ano e meio. Fruto de organização, fruto de um trabalho bem planejado aí do presidente Maurício Cunha, de toda a diretoria do futebol e do nosso gerente Stéfano Caetano. Para se acertar em campo, o técnico Rogério Henrique conta com jogadores que conhecem bem o futebol mineiro como o zagueiro Rodolfo Moll, ex-Uberlândia e Tupi e o volante Bruno Moreno que já defendeu o clube e tem passagens pelo Uberlândia, Uberaba, Arachá, Tricordiano e Vila Nova. A esperança de gols vem dos pés de Marcelo Kilder, artilheiro do módulo 2 com sete gols. A estreia logo mais contra o América é para surpreender. Respeitamos, obviamente, o nosso adversário pela grandeza, pela história, pela torcida, por se tratar de uma equipe de Série A em 2018, mas temos os nossos objetivos na competição e um deles é somar pontos fora de casa. Está aí, então, a Águia querendo pegar o coelho. Não, não pega o coelho, é muito rápido. É muito veloz o coelho, não tem jeito de pegar, não. E tem mais. Com o time que vai jogar, então, aí que não tem jeito. João Ricardo, Norberto, Messias, o Rafael Lima e Giovani, Zé Ricardo, Matheus Salles, Ailon, Renan Oliveira. Na frente, Luan e Remen. Olha, esse time é bom demais. Três estréis, então, né, senhor Jair, em relação a 2017, que é o Ailon, veio do Inter, o Matheus Salles, do Palmeiras, e o Remen. O Remen, do Atlético. O Remen marca hoje já de cara no campeonato, senhor Jair? Dois. Dois pra começar. Ó, Remen, quero o Tchu. Eu quero o Tchu. Tchu do Remen, quero o Tchu. Eu quero o Tchu. Eu quero o Tchu. Eu quero o Tchu. Nada maravilhoso o Remen, vai ter essa boa vida mesmo na América? Não, o Remen é muito bom. Agora, só que a águia, adora comer coelho. Águia vem, no coelho, e sai, sai boas. Que beleza. Ó, pra mim, placar do jogo, na minha opinião. Vai ser um jogaço, sem dúvida nenhuma, porque o América se reforçou muito e a patrocinência é um time muito forte. Mas eu acho que o América ganha essa por 1 a 0. Muito bem, e você vai curtir, vai acompanhar, vai empolgar nessa rodada inicial. Sendo convidado ao transporte, concorre, e a ingressos para a América e patrocinência, hoje, no Independência, ligando para 3209-3001, 3209-3001. O jogo será apitado pelo Ronei Cândido Alves, árbitro da nova Sapa, bacana. é bom renovar, isso aí. Legal, então. Vamos ver, então, daqui a pouquinho, a atenção interior de Minas, que curte a Autorão Esporte, vamos mostrar, falar de todos os clubes envolvidos aí, nesta primeira rodada do Campeonato Mineiro. E o Atlético só estreia amanhã, da Maravilha, está com um plano diferente. É reserva para cá, titular para lá, como é que é essa história? Esforço só mesmo dos jogadores na academia. A gente ganhou sem muito sacrifício a escalação da equipe que enfrenta o Boa lá em Varginha. Vitor, Patrick, Brenner, Mancini, Danilo, Iago, Blanco, Yuri, Valdívia, Eric e Carlos. O time é o mesmo que iniciou o jogo treino contra o Guarani de Divinópolis, no último domingo. Mas será que é a melhor opção para o treinador? Também é a escolha certa para a torcida. Eu acho bom para ver que os outros se preparem bem, que estão chegando agora, para esse treinamento, para criar força total. Eu acho que todo mundo tem que dar 100% de si, então quando a gente está com um time forte, a gente vai para cima, e eu espero que seja muito bom, independente da estratégia, a gente tem um ótimo retorno. É, só que este cara pré-temporada dos principais jogadores não parece só uma questão de mais tempo para trabalhar. Oswaldo de Oliveira também já pode estar pensando na Copa do Brasil com jogos no início de fevereiro. E pelo menos até lá, o comandante alvinegro também fez questão de deixar claro. Com exceção de poucas posições, nada de cravar quem é titular e reserva por enquanto. Indubitável que o Vitor é titular, que o Ricardo Oliveira, em forma, vai ser titular. E assim, alguns outros jogadores que vocês conhecem. A minha ideia é dar chance de jogar quem está em melhores condições no início. Para alguns jogadores, iniciar a temporada como titular, mesmo no time considerado alternativo, já é um ótimo começo. Afinal de contas, quanto mais oportunidades de mostrar futebol em campo, melhor, né? Quero fazer parte de concorrer na lateral direita, que essa disputa é boa, sadia, saudável, que nós iremos ter ao longo desse ano. Eu, o Carlos Sérgio e o Samuel Xavier, todos estão à disposição. E espero que a gente venha ter muito êxito no trabalho e nos campeonatos que vem a disputar. O Patrick está de volta, protegido do Dada. Já está na lateral desse time. O Oswaldo não está evitando essas definições de reserva titular e tudo mais, mas é o time que não tem vários titulares, né, Dada? Te agrada esse tipo de estratégia, não? Eu não gosto de ouvir essa palavra alternativa. Isso dá uma coceira na gente. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero pensar, como atleticano, é pensar no bem do Atlético. O bem do Atlético é colocar os melhores. O treinador coloca os melhores em campo. Muito bem. E aqui o Samuel Xavier está perguntando se há notícias sobre o Hudson no Atlético. Não há. O Atlético não comenta especulações. Houve aquela história de que teria sondado e tudo que não foi para frente. O Hudson está integrado ao elenco do São Paulo. O Orival Júnior deve aproveitá-lo, se não houver um negócio aí no meio do caminho. O Samuel Xavier não vai para o jogo, está entrando no Twitter para poder perguntar sobre o time. É isso? Aqui é por isso, o Gão. Está aqui o Júnior Tavares dizendo que esse Gão é muito chato. Eu sou insuportável. Você respeita a minha história. Não é só chato, não. Agora, esse negócio de um time alternativo aí, é aquela desculpa, né, mestre? Tipo assim, perdeu? É, estava com o time alternativo. Mas cuidado com isso. Porque essa alternativa pode roubar treinadores. Eu estou pensando no bi, bi, campeão mineiro. Hoje tem no estádio Antônio Guimarães Almeida, em Tombos, Tombense e Vila Nova. O arbitragem será de Ricardo Marques Ribeiro. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, saber como é que vêm esses dois times? Deu problema aí, Pex? O que a gente pode fazer aqui, então? O Lugão vai cantando para nós. Agora não. Esse não vai agora, está chegando ainda de Tombos. Então, está. O outro também não dá para chamar agora? Então, está. Então, deixa eu ver aqui se tem mais mensagem para o Lugão aqui. Lugão, quer chamar? Lugão, faz o seguinte, então. Lugão faz a chamada da gata do mineiro. Ó, você quer me fazer dormir no sofá? Você está afim de ver o Lugão se lascar dentro de casa com a patroa? E talvez você envia suas fotos, né, de biquíni, né, chefe? De biquíni. Por favor. Não complica, não, mestre. E tal, você me envia para o gatadomineiro.com para você poder participar desse concurso, sem dúvida nenhuma. É muito mais importante que essas malas que ficam na banca. Pô, mas isso não, vou te contar, viu? Tá viragem, hein? Aí, 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 você chamou, ela veio, Gata. É, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, vamos organizar aqui. Gata do Mineiro, vai fazendo a sensação. O Lugão já falou tudo. Sabe tudo de Gata do Mineiro. Isso não, gente. Vamos falar do seu time que estreia hoje no Mineirão, não é isso, Lugão? Enfrentando o Tupi de Juiz de Fora, que já foi treinado em outras épocas pelo Jaibala. Jaibala deixou uns troços para trás lá em Juiz de Fora. Nossa, pelo amor de Deus, você está demais hoje. Hoje você está quebando a antena. O Tupi com um show de novidade. Vamos ver o Tupi aqui. Oi, Léo, turma da bancada. Eu estou aqui, no estádio municipal radialista Marveleno, que é a casa do Tupi no Campeonato Mineiro. O Tupi que se preparou bem para a estreia contra o Cruzeiro. Fez seis amistosos por aqui, venceu três, perdeu dois e empatou um. A maioria deles contra equipes cariocas, como Nova Iguaçu, Volta Redonda e a Cabofriência. Uma das novidades por aqui é a chegada do Meia Tchou, que a torcida do Atlético Mineiro conhece bem. Afinal de contas, foi revelado pelo galo da capital. O jogador já fez exame, está tudo certo, já foi apresentado oficialmente. Está à disposição do técnico Alexandre Barroso. A expectativa é fazer uma boa campanha, chegar no final do Campeonato Mineiro-Domingo e ter uma base sólida e construída para o restante da temporada, principalmente a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Está aí o Tchou. Valeu, o Fernando Júnior que mandou essas informações. Está aí o Tchou no Tupi agora. Sucesso? Leozinho, o Tchou, o que ele está fazendo? Eu não sei fazer não, já está melhor que o Dadá. Então, um ponto positivo. O Tupi reforçou bem? Está bem. O Tchou vai ser o craque do campeonato. O Tchou é um bom jogador, mas assim, o que eu estou falando, nós rivalizamos. Eu acho que o Tupi esse ano não é uma equipe tão forte para o Campeonato Mineiro, né? E hoje ele realmente vai ter que superar muito para poder vencer o meu Cruzeiro, coisa que não vai acontecer. E vamos lá então, vamos tramelar então? Vamos tramelar. Abre a tela aí, isso. Vamos lá. Cruzeiro, 3, Tupi, 0 e 2 gols do Dom Fredon. Mais de 30 mil no Mineirão, é isso? Até a hora que eu tinha visto, estavam com 36 mil. Mas vai chegar a 40 mil fácil, viu? Vai chegar a 40 mil fácil. Essa torcida do Cruzeiro é cabulosa, tem que respeitar. Como é que o Cruzeiro vai estrear no campeonato? Pode olhar rápido ou bem devagar. Pode olhar indo. E até voltando. Ainda assim, vai demorar para decorar o elenco inteiro. Com as sete contratações para a temporada, o Cruzeiro tem hoje 34 atletas. Trabalho e tanto de observação para Mano Menezes. Quando vai se buscar uma qualificação, é exatamente suprir o carência que você teve na temporada anterior. Um grupo como o nosso, que teve uma boa temporada, que encerrou muito bem, é um grupo de qualidade. Mas a gente também, ao longo da temporada, em determinados momentos, teve que improvisar. Não, mas não precisa ficar desorientado desse jeito. Não que o Mano não ficou assim, apesar do elenco cheio de opções. Mas, pelo contrário, o treinador aproveitou a semana e fez até mais de uma formação. Com o Fred no BID, podendo estrear, a principal alteração é no ataque. O Fred treinou no time considerado titular durante toda a semana. Mas Mano também chegou a treinar com Rafael Sobbs na posição. Outras mudanças principais foram o Egídio na lateral esquerda e Ariel Cabral de volta. Apesar do elenco numeroso, ainda tem muita gente conhecida para estrear contra o Tupi. A partir de agora, a concorrência é pelo título do Mineiro e pela preferência do treinador. Fico feliz que essa concorrência aconteça, porque quem vai ganhar é o Cruzeiro. E, consequentemente, o nosso time vai evoluir tecnicamente muito. Tá aí, o Galo. Então, conforme o combinado, vamos lá. Tramela para Dadá e Jaivala. Então, já vou começar. Como o Cruzeiro gosta de tremer contra o Galo Mineiro, vai tremer para o Galo lá. Tupi, dois gols de Tchô. E o Fred faz um gol também. Não, como eu falo, o Tchô é 1x0 para o Tupi, certo? Como é Galo, eu queria 12 pontos. Agora, dos outros, são dois Galos. Então, 6x12, 18x. Quando eu enfrentar os dois, eu vingo. Isso aí. 1x0, Tupi. 1x0, Tupi. Quando eu enfrentar 6x2, eu vou vingar no Campeonato Mineiro. Vocês aguardam isso aí, viu? Já, já vamos falar da despedida do futebol de Ronaldinho Gaúcho. Já não tinha despedido? Não, há muito tempo. Oficial é agora, né? Desde 2014 que não joga. Olha só, hoje tem Tom Buston Bense e Vila Nova, arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro. E olha só como é que a Tom Bense está reforçada. Com o Ramonzinho, mas não é para jogar, não, dá maravilha. Lembra do Ramon no Cruzeiro? Lembra do Ramon no Vécio? Nossa, esse cara batia. O Ramon Menezes está no Tom Bense para dirigir o Tupi. Ah, dirigir o Tupi. Ele anunciou aqui na transporte, vocês se recordam, que estava abraçando a carreira de treinador, passou depois por alguns clubes, passou pelo Guarani de Divinópolis, está no Tom Bense agora e estreia hoje no Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, às 20 horas, em Tombos. E o Vila Nova, tá, aí você vê aí ainda o Ramon, o Vila Nova está com o técnico que ano passado, né, colocou o Leão em nono lugar. E é o Ito Marques. E o Daniel Moraes é a novidade do Leão do Bonfim. Meu menino, Eduardo. Fala, Ito. Tendo que nós tivemos para trabalhar, conseguimos fazer algumas situações boas em termos de variação estática. Posicionamento defensivo, ofensivo, compactação da equipe, transições rápidas, sendo ela defensiva e ofensiva, então achei muito importante ter trabalhado essas situações e colocando em prática, executando em alguns jogos-treinos que nós tivemos. Beleza, então, sorte para esses times. E hoje tem também o Uberlândia e o RT no Parque do Sabiás 2030. A verdade é de Jefferson Antônio Costa. O Uberlândia vem de Felipe, aquele goleiro que passou pelo Corinthians, pelo Flamengo. Está reforçado aí o periquito e ele está partindo do mundo do futebol. Vai ficar só nas baladas, no pagode? Como é que vai ser? Ah, só o pagode. Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão nisso aqui no Atlético da Maravilha. Anunciado oficialmente pelo irmão dele, procurador, empresário. Assis que ele agora sim pagou. Acabou. Não joga mais Ronaldinho Gaúcho. Vai deixar saudade? Vai, vai. Porque foi um grande craque, né? Foi um extraordinário jogador. Fez muita história no futebol, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu vou confidenciar uma coisa aqui agora no Alterosa Esporte. Que por causa de Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno, eu deixei de torcer para a Seleção Brasileira em 2006. Por causa desses três jogadores. Mas é indiscutível. Em 2006 foi uma coisa horrorosa. A CBF, com o Ricardo Teixeira, que está aí para ser processado e tudo mais, foi festa. Imagina, o Timac. Mas enfim, mas o Ronaldinho Gaúcho, craque de bola, né, Sele Jair? Cracasso, cracasso. Não estou falando a vida particular dele, não quero saber de nada. Ele no gramado, cracasso de bola. É isso aí. Ronaldinho Gaúcho se despede do futebol e a gente se despede de você até amanhã, porque agora está chegando Stanley do Zoan, no Alterosa Alerta. Valeu! Eu sei Cruzeiro, hein? Eu sei lá, Cruzeiro!